O que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, ontem começaram as lutas na Ultraliga, na Liga de Batalha Gol. E está interessante, muitos Pokémon diferentes, coisas novas. A gente já até tinha se acostumado na Grande Liga, eu tinha já meu time montado e estava ganando a maioria das minhas lutas. De 5, perdi a 1, dificilmente perdi a 2, então já estava feliz. Só que agora com a Ultraliga, de novo, tenho que procurar meu time. Eu estou testando várias coisas. Por enquanto, o único Pokémon que eu tenho certo no meu time é Togekiss. Por ele ser tipo fada, ele dá frente a outro fada. E a Giratina, que acho que é um dos maiores problemas nesta liga. Muita, muita Giratina. Acho que de cada 3 jogadores, 2 utilizam Giratina, então é bom você ser sempre preparado. E Togekiss é um Pokémon que é resistente, com um ataque rápido em cantar, ele já destrui, tira muito dano. E o carregado dele, poder ancestral, tem um bônus. Cada vez que você joga ele, ele baixa a defensa do rival e aumenta seu ataque. Então, é um bônus que em certas ocasiões vai te beneficiar. Por enquanto, eu testo vários times, em algumas lutas me dado muito bem. E nas que eu perdido, é perdido por muito pouco. Então, eu ainda não tenho assim como falar o time, que vai ser o meu time ideal. Mas eu acho que, por enquanto, estou gostando dos Pokémon que eu estou utilizando. Falta ele conhecer eles um pouquinho mais, saber que ataques pode resistir, contra que o Pokémon. Eles podem dar muito mais. Mas isso, o tempo vai me mostrar. E com lutas, tras lutas, vou aprender essas coisas. Então, vamos ver aqui algumas lutas. Tomara que vocês gostem. E quem sabe, vocês veem algum Pokémon entre os que eu utilizo e gostam, né? E olha só, galera. Começamos aqui, Fligon. Fligon é um dos Pokémon que eu gosto muito. Começamos aqui contra Kabutus. Kabutus, eu sei que ele tem um ataque tipo pedra que carrega rápido. Só não sei que tanto dano ele vai me dar. Então, aqui para testar, vamos deixar nos atingir. Deu dano, mas não foi muito dano. Então, dá para suportar ele de boa. Aqui, Garra de Dragão carrega muito rápido, vocês podem ver. É por isso que eu gosto muito de Fligon. Aqui, eu deixei que me jogasse o ataque. Não me ia matar. Que jogamos uma Garra de Dragão. Tiramos o primeiro Pokémon. E um escudo. Então, praticamente, Fligon fez o trabalho dele. Aqui veio o Benassau. Eu queria tirar o segundo escudo dele. Mas ele se deixou atingir. Então, de boa. Também dimos um bom dano. Aqui, eu fiquei pensando. Poligrad, ele é tipo água. Então, Benassau, ia destruir ele. Tinha aqui Togekiss. Sino que Togekiss, o ruim, É que os carregados demoram muito. Muito, muito. O bom é que eu encantar o ataque rápido. Dá muito dano em qualquer Pokémon. Só tem que ter cuidado quando tem Pokémon tipo Veneno. Que destruem a Togekiss. Do resto, Togekiss pode dar frente na maioria de Pokémon. Aqui, olha. Já tinha quase um ataque carregado pronto. Aqui, vamos utilizar ele. E esse ataque é bom. Assim como eu falei. Assim, o Pokémon se defenda. Ele vai baixar a defensa e vai subir o seu ataque. Então, de boa. Aqui, o Bate poderia ter me escudado e acabar com ele. Mas, eu deixei a Poligrad sem carregar dele. E como vocês viram aqui. Vitória na primeira luta. Tranquilo. Utilizando os Pokémon que tinha. Fligon, Togekiss e Poligrad. Aqui, eu achei que o lutador ia fazer o esquema do modo avião. Mas, não fez. Então, de boa. Então, por enquanto, esse time não deu certo nesta luta. Agora, olha esta segunda luta aqui. Eu comecei de novo com Fligon. E a outra pessoa com Fegar Eletor. Interessante. Fligon é fraco contra a água. Então, eu queria só aqui mandar um garra de dragão. Para tirar o escudo ou tirar bastante dano. Tirou mais ou menos de dano. Tudo bem. Aqui, Togekiss. Iba vir aqui. Eu já reparei em outra luta anterior. Que o jato de água deu bastante dano em Togekiss. Então, por isso eu me cobri. E olha só, galera. Aqui está. Uno dos meus erros. Primeiro que tudo. Eu vi aqui. Poder ancestral. De boa. E eu aqui. Estava suportando a luta. Eu não me escudei. Eu me escudei. Eu preferi perder a Togekiss. Mas, esse foi o meu erro. Meu erro era dar frente. Crescela contra a Togekiss. Porque os outros Pokémon. difícilmente iam a ganhar de Crescela. Aqui eu ainda assim. Joguei um Soco de Gelo. E aqui também. Eu tinha que ter jogado um Soco Dinâmico. Que ia dar mais dano que o próprio Soco de Gelo. Então, são coisinhas que você vai aprendendo. Luta tras luta. É por isso. É bom você praticar. Você testar aqui seus Pokémon. Vai que você gosta de alguns. Ou desgosta de outros. Aqui jogamos a Fligon. Fligon carrega muito rápido essa Garra de Dragão. Muito, muito bom. Eu gosto muito de Fligon. E Fligon contra Giratina. Também. Garra de Dragão. É efetivo. Então, dá um bom dano. Como vocês podem ver aqui. Já tiramos um. Aqui ele nos atacou. Lastimosamente. Eu queria dar um segundo ataque carregado nele. De boa. Aqui veio Polygra. Polygra. Soco de Gelo. Contra Giratina. Efetivo. Dizendo que Giratina tem muita defensa. Então, você precisa de vários Socos de Gelo. E carregar muito rápido esse Soco de Gelo. Então, Polygra é outro Pokémon. Que eu estou gostando muito, muito. E depois veio Cresselia. E olha só, galera. Eu joguei um Soco Dinâmico. Em anterior. Se eu tivesse jogado um Soco Dinâmico. Eu ia ser dado mais dano. E olha só. Ficou faltando mínimo, mínimo. Para ter ganado. Então, olha só. Perdi essa luta por detalhes. Por um Carregado que eu tinha jogado anteriormente. Se eu tivesse jogado esse Soco Dinâmico. Eu ia ser dado um pouquinho mais de dano. E aqui, tivesse ganado. Então, são coisas que a gente aprende. Mas tudo bem. Aqui outra luta. Olha só. Aqui consegui. Eu queria testar esse Sangose. Olha esse Sangose. Muito bom. O ataque carregado. Carrega extremadamente rápido. E essa Garra de Dragão. Dá muito dano. Olha só, galera. O dano que conseguimos fazer em Swamper. Aqui nos cobrimos. Continuamos dando dano. Ele já chegou no Amarelo. Excelente. E olha. Aqui esse ataque. Muito, muito rápido. Talho noturno. Muito bom. Aqui nos deixamos atingir. De boa. Já tínhamos quase levado a metade de Swamper. Aqui outro erro. Aqui outro erro. Veio Snorlas. De boa. Aqui não utilizamos escudo. Não precisamos. Poliwa resiste. Aqui eu vi um soco de hielo. Que não devia. Mas tudo bem. Eu joguei para tentar despistar ele. Aqui ele nos jogou um pancada corporal. E olha só o erro, galera. Aqui eu joguei soco dinâmico. Mais o celular fez isso. E eu não consegui dar excelente. E esse excelente foi o que me costou a luta aqui. Vocês vão ver aqui. Vamos aqui jogar outro soco de hielo. Igualmente eu tinha que jogar um soco dinâmico. Mas aqui eu já me tinha meio que estresado. Por conta desse erro do celular. Mas tudo bem. Aqui conseguimos praticamente deixar Snorlas pronto. Aqui jogamos a San Gose. E olha só. Se eu tivesse dejumbado esse Snorlas. Aqui em San Gose tinha um pouquinho de vida. E podia dar frente um pouquinho a Swamper. Mas não fizemos isso. Mas tudo bem. Aqui em Togex tomou. Hidrocanhão dá bastante dano em Togex. Tenha cuidado. E Luja contra Togex. E aqui é difícil. Se Togex não tivesse tomado esse Hidrocanhão. Eu tivesse ganado de Luja tranquilamente. Mas lastimosamente tomamos. Aqui ainda se olha. Ficou faltando um pouquinho a vida de Luja. Ficou mínima. São coisas. O que eu falo para vocês. São coisas que a gente vai aprendendo nas lutas. É chato quando você perde por questão de pouco. Mas tudo bem. E a última luta. Foi a luta como que mais tranquila. Começamos. Contra a Krippair. Aqui o que fiz. Eu troquei porque ele me ia destruir. Joguei a Togex. Então o único ruim é que ele demora para carregar. Mas tudo bem. Aqui ele nos foi atacar. Eu estava pensando. Mas eu preferi continuar com Togex. Porque Togex. É uma muralha. Aqui eu quis derrumbar ele. Só com ataques rápidos. Joguei um carregado contra Swamper. Eu sabia que ele ia se defender. Mas a defesa de Swamper. Iba baixar muito. Olha aqui. Só com ataque rápido. Quase derrumbamos ele. E eu acho que ele. Ele estava procurando. Guardar os ataques carregados dele. Para o seguinte pokémon. Mas Togex resistiu. E muito, muito. E aqui Poligra. Olha. Togex deixou no amarelo já. Praticamente Togex derrumbou ele. Por isso eu falo. É por isso que eu não tiro Togex do meu time. Por quê? Porque Togex vai dar frente a outro Togex. E a Giratina. Que são dois pokémons. Que se você não tiver o Scouter. Esses dois pokémons. Vão te destruir. Aqui. Não tem como eu perder. Eu tinha um escudo e dois pokémons completos. E ele tinha um escudo e Poligra na metade. Então não tem problema. Aqui olha. Garra de dragão. Jogamos contra ele. É fácil de fazer. Excelente. Tranquilo. Pronto. E ele acho que nos vai dar um ataque aqui carregado. Isso mesmo. Eu achei que era Soco de Gelo. Que nos ia matar. Mas ele nos jogou um Soco dinâmico. De boa. Tranquilo. Aqui derrumbamos ele. Muito, muito fácil essa última luta. Mas também porque Togekiss fez tudo o trabalho. E galera. É complicado. Igualmente que na grande liga. Não se tem um time perfeito. Sempre vai ter muitos scouters. Eu me enfrentei também. Mookie de Alola. Gostei muito. Ainda não tenho um bom. Eu tenho que pegar meu Mookie de Alola. E o Parele. E aí colocar o segundo ataque. Estou pensando se compensa. Porque vou gastar uns 300 mil de Stardash. Mas vamos ver. Vamos ver. De pronto no próximo vídeo. Eu talo ele. E estamos aqui no canal. Se você gostou. Já sabe. Deixe um like. Se ainda não está inscrito no canal. Se inscreva. Ative o sininho. Dá notificações. Me siga lá no Instagram. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. E fui. Tchau. 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 Tchau.